Olha, não existe mágica para comprar o seu veículo. Mas tem a fórmula certa. E você tem que aproveitar. Quer um carro para a família, André? O primeiro? Primeiro é essa Filder 2007 completa com airbag, ABS, rodas. Um carro maravilhoso, está em perfeito estado de conservação. É automática. Eu vou fazer esse carro de R$ 33,990 por apenas R$ 28,990. E pode parcelar, né? Com certeza. Uma pequena entrada em mais 48 parcelas de R$ 669. É a Fórmula Veículos trazendo variedade. O telefone da loja. É o 1932962132. O nosso endereço é a Rua do Místio Pacheco Silva, número 565. E o nosso site, formulaauto.com.br. Acesse agora. E tem agora essa vermelha aqui, André? Essa vermelha é o sonho de muita gente. É a Massaveiro Cross 1.6 completa. Esse carro está maravilhoso. Ela tem airbag, ela tem ABS. Ela está em estado de zero quilômetro, é 2012. Vou fazer esse carro de R$ 41,990 por apenas R$ 38,990. Uma entrada... E mais 48 parcelas de R$ 869. Vermelha do tipo, bem esportivo, hein? Com certeza. O carro personalizado para você. Ah, vamos para essa próxima oferta. Outro vermelhinho. Um Uno Way. Uno Way, modelo novo, 2012, 18 mil quilômetros. O carro é completo. Ele tem ar-condicionado, ele tem vidro elétrico, ele tem trava elétrica. Ele é completinho, esse carro. Maravilhoso. Esse carro de R$ 31,990. Vamos fazer ele a R$ 26,990. Preço bom, hein, André? E a condição também de financiamento. Uma pequena entrada e mais 48 parcelas de R$ 599. Corre, aproveita. Este carro bonito, vermelho, esperando você com esse preço. Legal, hein, André? Com certeza. É só aqui na Fórmula Veículos. Mais um vermelho? Vamos lá, um vermelho. Hoje é o dia do vermelho. Muito bom. Preço dele, legal este carro. Além de lindo. Esse carro é o estilo Michael Schumacher, 2006. Ele tem teto, ele tem couro, o carro é personalizado. Ele está completinho, está lindo, maravilhoso esse carro. Esse carro de R$ 33,990, eu vou fazer uma condição imperdível para ele. Manda. R$ 29,990. Prestar sua vista, hein, André? Andar de estilo com estilo. Se não tem esse dinheiro à vista, tem outra condição de pagamento. Com certeza, avalia o troca, parcela a entrada no cartão de crédito. E a parcela desse carro é R$ 699. Uma parcela legal para você dar pinta por aí com um carro, olha, muito estiloso. Com estilo. Legal. Vamos para a próxima oferta. E o telefone da loja? É, o 1932962132. Ligue agora. Não mora em Campinas, mora na região, eles te buscam na rodoviária. Com certeza. Fantástico. Ficha aprovada, vou te buscar na sua casa. Vamos para esse Peugeot 2008 1.4. Esse carro, ele é uma série especial que saiu. É o Peugeot Moonlight, ele tem teto solar, tem rodas de liga leve, faróis de neblina. Ele é completinho esse carro, motor flex. Eu vou fazer esse carro de R$ 23,990 por apenas R$ 19,990. E adentrando o pátio tem uma Senik, é isso, André? Com certeza. Parcela desse carro R$ 469. Olha só, parcelinha muito boa. Condições especiais de pagamento. Agora sim, fala desse carro para a família. Uma Senik, ela é 2001, ela é 1.6. Além dela ser boa, ela é econômica. E o preço. Preço bom. De R$ 17,990 por R$ 13,990. Tem parcela? Tem parcela nesse carro, sim. R$ 359,00 com uma pequena entrada. E essa entrada você facilita? Com certeza. Endereço da loja? É Rua Domício, Pacheco Silva, número 565. A loja fica no Jardim Campos Elíseos. E o nosso telefone é o 19-3296-2132. E o site formulaauto.com.br. Daqui a pouquinho tem mais ofertas? Com certeza, vem para cá. E aqui na Fórmula Veículos tem tanto carro, André, que nem está cabendo na loja, né? Nem cabe na loja. Tem muito carro para fora da loja. Que bom. Opção de escolha para você que está aí em casa, né? Com certeza. Vamos para um carro maravilhoso, o Celta. Está aqui fora, inclusive. Celta, a oportunidade para você, tá? Esse carro é 2003, já é motor VHC, é um Celta Super, quatro portas. Ele tem roda de liga leve, ele tem aerofólio. Esse carro de R$ 14,490, eu vou fazer ele apenas R$ 12,490. Tem financiamento? Tem, uma pequena entrada e mais 48 parcelas de apenas R$ 359,00. Apenas mesmo? Uma parcela boa no Celta, quatro portas. R$ 359,00 para você é uma parcela de moto hoje. Eu vou te falar, um carro maravilhoso desse, uma oferta imperdível. Gostou desse carro, quer garantir a oferta, tem que ligar agora. Com certeza, liga e já. 3896-2132. 3296-2132. Isso, agora sim. E aí, vamos entrar o que você manda? Vamos entrar, Palio. Palio 2003. Palio, eu tenho muito Palio aqui. Para escolher. Ele é um motor Fire, esse carro está maravilhoso. Esse carro está muito barato. Eu vou fazer esse carro de R$ 13,990,00 por R$ 10,990,00. Descontaço de R$ 3,000,00. Uma pequena entrada e mais 48 parcelas de R$ 299,00 para você andar de palio. E o preço que você vê aqui, gente, é só para o nosso programa mesmo. Se você vier na loja comum, você vai pagar o preço normal. Normal nesse carro, é claro. Para você que viu pelo programa tanque cheio. Está vendo? Vantagens especial para você que acompanha o nosso programa Portal Autoshop. Vamos para essa estrada agora. Fiat Strada Work 1.8 com direção hidráulica, cabine estendida. R$ 2,006,00, esse carro é muito procurado. O carro está completo. Maravilhoso. Vou fazer esse carro de R$ 26,990,00 por apenas R$ 23,490,00. Você vai me dar uma pequena entrada e mais 48 parcelas de R$ 559,00. Tem variedade de preços e carros aqui para escolher. Com certeza. O nosso palio está repleto de ofertas e oportunidades. Vamos para esse palio aqui? Vamos. Vamos lá. Esse palio é 2001, é um palio ELX. Ele tem direção hidráulica, tem vidro elétrico, trava elétrica, alarme, calçadinho de pneu. Vou fazer esse carro de R$ 14,590,00 por apenas R$ 11,490,00. Descontão, hein? Com certeza. Financiamento você vai me dar uma pequena entrada e mais 48 parcelas de R$ 319,00. Gostou? Ficou com alguma dúvida? Tem o site da Fórmula Veículos que está na tua telinha. Com certeza. O telefone para você ligar agora e obter mais informações. Nosso site é o formulaauto.com.br. O telefone é o 193296-2132. Acesse agora e ligue já. Vamos para essa Palio Candy agora. Isso daqui é uma oferta relâmpago, oferta especial do dia. Ela é 98, ela é 1.6, ela tem direção hidráulica, ela está muito conservada esse carro. Se você ver os detalhes dela, ela está muito conservada, ela parece que é mais nova. Eu vou fazer esse carro à vista, à vista, para o telespectador do Portal Auto Shopping de R$ 12,990,00 por R$ 8,990,00. Nossa, que precinho, hein? E não vou nem falar parcela, não, parcelinha R$ 259,00 em 48 vezes. Pronto, achou, gente, um carro para a família, para você rodar na cidade e até viajar com este carro, hein? Com certeza, pronto para viajar. Tem, com certeza, qualidade, é um carro vistoriado, né? Vistoriado, periciado, ele tem garantia de procedência esse carro, de não ser leilão, não ser sinistro, não é de carro de recuperar de furto, a procedência do carro é garantida. É, oferta boa mesmo. Com certeza, S10. S10. 98, gasolina, 4.3, V6, cabine dupla, raridade hoje no mercado, quatro pneus zero, carro completo para você, família, que é um carro espaçoso, seguro, um carro que você pode viajar tranquilo. Carregar a sua bagagem, está aqui, S10. Fantástico, hein? Carro perfeito. Vai falar preço? De R$ 26,990 por R$ 22,990. E tem financiamento? Com certeza, R$ 649,00 com uma pequena entrada. Está vendo? Em 48 vezes. Na área rural, né? Olha só, para a cidade mesmo. Com certeza, a caminhonete é pau para toda obra. Vamos para esse daqui, ó, esse Classic Life 2008. Direção hidráulica, conjunto elétrico por R$ 15,990. Preço muito bom, André. Eu sei que tem mais ofertas, mas não dá tempo, então fala o endereço para a gente. Aqui é a Rua Domício Pacheco e Silva, número 565, a loja fica no Jardim Campos Elíseos, o nosso telefone é 1932962132. E o site formulaauto.com.br. Acesse agora. Fórmula V. Vem. Bom, você é como você costuma dizer, só anda a pé. Quem quer? Porque está tão fácil comprar carro, né? Demais, demais. Nunca teve tão fácil comprar carro como está hoje. Parcelinha de moto, é isso? Com certeza. E várias opções de escolha. Com certeza, e você anda com um carro desse daqui completo, com o preço de carro popular. Então manda, aí vai falar o preço desse carro. Vamos falar desse Peugeot Feline 307, 2.0, carro completo, ele tem bancos em couro, roda de liga leve, farol de neblina. Olha, o carro está impecável, você tem que vir aqui conferir esse carro, porque ele está impecável. De R$ 30,990? Por? R$ 24,990. É absurdo, né? Que exagero de desconto, bom demais, hein? Descontaço, descontaço mesmo. Gostei, tem financiamento? Tem financiamento. Você vai me dar uma pequena entrada em mais 48 parcelas de R$ 569. Essa entrada vocês facilitam? No cartão de crédito parcelo para você avaliar o seu carro na troca, sua moto. A gente não perde negócio aqui, pode vir para cá que a gente não perde negócio. Muito bom. Vamos para a próxima oferta, esse Fox 2008, quatro portas, com ar-condicionado, direção hidráulica, som, trava-alarme. Esse carro de R$ 25,990, olha o absurdo, R$ 21,990. Descontaços da Fórmula Veículos. Gente, vale lembrar que esses descontos são praticados aqui no nosso programa. Só para você, telespectador do Portal Autoshop. Está vendo? Cliente especial, então aproveite esse desconto. Gostou de uma dessas duas ofertas? Então liga agora, o telefone. R$ 1932-9621-32. Ligue ou acesse o nosso site, é formulaauto.com.br. E tem mais oferta, né André? Tem parcela nesse carro que a gente não falou. R$ 499,00 em 48 vezes, com uma entrada muito pequena. Você falou um preço tão bom, eu sou ansiosa. Já nem tem tempo de você falar. Olha outro carro maravilhoso aqui, olha. Valeo, R$ 1.4. Esse carro hoje gira em torno de R$ 25,00, R$ 26,00 no mercado. Quer saber o preço do meu? R$ 21,990. Preço muito bom. E olha só na lateral, que bonito. O carro está maravilhoso. Ele tem ar, ele tem direção. Está conservado. Ele é motor 1.4. O carro está em perfeito estado. Periciado, com garantia de três meses de motor e câmbio, sem limite de quilometragem, tá gente? Carro maravilhoso. Tem financiamento nesse carro? Financiamento, condições especiais. Venha para a loja e confira. Olha o outro Palio aqui, olha. Palio 2000? 2000 EX. Esse carro, para você que é um carrinho barato, para o seu dia a dia, eu te garanto, não vai achar preço melhor. Está vendo aquele preço do vidro ali, olha. Olha bem para aquele preço do vidro ali. R$ 9,990. Acabou de cair para R$ 8,490. Olha só, um desconto de mais de R$ 1.000,00 para você. Não, fora que ele já está com desconto, porque o valor desse carro é R$ 11,500. Eu estou fazendo por R$ 8,500. Isso sim, segura que você vai vender muito, hein? Com certeza. Olha um Peugeot ali na frente, um Peugeot com oferta relâmpago também. Gosto, fala desse carro para a gente. Esse carro, ele é 1.6, ele é 2003, ele tem airbag, ele tem ABS, ele tem ar, direção, vidro, trava, o carro é completinho, está com quatro pneus zero, de R$ 15,990 por R$ 11,490. Olha o desconto. André, preço bom para o nosso programa. Absurdo, parcela de R$ 299,00. Parcelinha de moto, realmente, né? Com certeza, muito barata. Você que gosta de Gol, 2008. Esse aqui está atrás, né? Está atrás de você aqui, olha. Isso, 2008. Dá uma olhada, pneus novos, metálico, um Gol Trend 2008. Preço? Preço, André? R$ 19,500,00, eu vou fazer ele por R$ 16,490,00. Caprichou, André, você está fiado, hein? Com certeza, hoje eu estou com vontade de vender muito carro, bom e barato. O importante. Olha, e um detalhe, o carro é bom, eu não estou vendendo carro para você, faltando pedaço, não é garantia de procedência, é carro de particular esse carro aí. E a garantia aqui do André, da Fórmula Veículos. Da Fórmula Veículos, garante qualquer oferta aqui. Quer passar mais algum preço? Não, já passou um monte? Está muito, muito cheia a loja, tem muita oferta. Me procura. O site também, né? Formulaauto.com.br, o nosso endereço é Rua Domício Pacheco Silva, número 565, a loja fica no Jardim Campos Elíseos. O telefone? 193296-2132. Fórmula Veículos, André, fazendo loucuras, hein? Só loucura, só loucura essa semana, vem. Fica a aproveitar. Fica a aproveitar.